Olá, meus amores! Eu sou a Renata Bidala e eu vim falar de uma peça super democrática, eu sou até suspeita porque eu amo e tenho várias no meu armário, que é a nossa queridinha t-shirt. Então, vamos lá! A t-shirt é uma peça muito moderna e tá super em alta nessa coleção. Ela já vem forte há algumas temporadas e promete ficar no guarda-roupa feminino. As nossas clientes amam essa peça e toda vez que chega aqui na loja, ela logo se esgota. Seja ela lisa, com bordado, com estampa, de todas as formas e todas as cores, é o maior sucesso. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas formas, alguns looks que a gente pode usar a t-shirt, seja no dia a dia, pra sair, pra passear, no cinema, pra ir numa balada, pra sair pra jantar. A gente pode apostar na t-shirt, tem vários truques, desde um nozinho, usar por dentro, ou do jeito que eu tô aqui, né? Com só a parte da frente, por dentro da saia. Então, é uma peça muito fácil de combinar. Então, vamos aos looks. Então, essa primeira produção, ela é a minha cara, porque eu me imagino super usando esse look completo. Eu, inclusive, tenho essa t-shirt na versão preta e essa saia eu também tenho a caramelo. Então, assim, é um look que eu uso muito e as duas peças juntas. Nessa produção, eu coloquei a t-shirt por dentro da saia, mas facilmente eu daria um lozinho, que seria uma outra opção de produção também. Eu usaria tanto de salto, salto fino, duas tirinhas, quantos carpan, uma botinha e até um tênizinho branco. Nessa segunda produção, eu apostei no P&B, a blusa off e a saia preta. A saia tem essa modelagem lápis, que eu acho muito chique e tem esse toque sensual. Também temos a textura do croco, né, que é uma super tendência dessa coleção. Eu apostei no escarpão, então ficou uma produção que eu sairia facilmente à noite, seja pra um barzinho, sair pra jantar. Também acho a minha cara e muito fácil de combinar. Gente, eu acho que eu sou suspeita pra falar dessa produção, porque também é a minha cara. Eu uso muito saia midi, né, acho que é uma peça, assim, que me define. E essa tá muito romântica, a gente combinou a t-shirt off, que tem esses toques, assim, de bordado, tem pérola, que é muito delicado, com a saia rosé. Mesmo sendo no couro ecológico, eu achei que deu um ar descolado e combinou muito bem, assim, com a elegância da saia, né. Escarpanzos nos pés, mas eu também apostaria num tênizinho branco, numa rasteira bem trabalhada. É uma peça, é um look muito fácil de combinar. Vai variar muito o quê? O acessório que você vai colocar, o brinco, o colar, a sandália, a bolsa. Tudo isso vai determinar pra onde você vai com o seu look. Mas esse é um look que eu usaria tanto pra trabalhar, quanto pra sair à noite, pra sair pra almoçar com as amigas. Um look muito democrático. Essas t-shirts divertidas, né, com alguma frase que dê um toque mais fã na produção, são muito bacanas. Essa é com a boquinha escrito adiós. A gente combinou com a calça pantacur, preta, que, assim, é uma produção infalível, né. Nessa, por se tratar de uma calça pantacúrio, eu indicaria ou um escarpão, uma sandália de salto, pra dar uma alongada. E essa t-shirt combina muito bem também com a parte de baixo vermelha, que vai combinar perfeitamente com a boquinha da estampa. Agora, essa produção, ela é mais baladinha. A gente trouxe a t-shirt de manga longa, combinada com a saia no verde oliva, que é a cor da nova coleção da Dress e Cor, do Cor Ecológico. Combinei com a botinha, pra dar esse toque mais balada, mais noite, e combinar bem com a estação que a gente tá, né, no momento. E é uma produção, assim, bem legal, bem cheia de tendências e referências de moda. Agora, pra quem gosta desse estilo de sainha, com cintura marcada, essa daí no tom terracota, é super bacana, ela é de bandagem. A gente colocou o cinto, né, a faixa no Cor Ecológico, na cintura, que dá um toque mais feminino ainda pra produção. Essa também tem manga longa, então, pra esses dias mais frescos, fica muito bacana. Tá aí a nossa calça vermelha, né? Seja com essa t-shirt, que é muito divertida, que traz essa referência, tanto de batata, né, quanto de maquiagem. McDonald's e da MAC, que tem essa brincadeira. Ela vai bem tanto com essa, que tem esse toque de vermelho na t-shirt, quanto com aquela do adiós, que tem a boquinha, lembra que eu falei? Então, essa calça, eu acho assim, na verdade, vermelho, nem é cor pra mim, é uma cor assim, tipo preto e branco, sabe aquelas básicas? Então, ficou perfeita essa produção. Essa produção, a gente traz a referência da sensualidade com esse toque descontraído da t-shirt. Combinei a saia lápis, né, que eu já falei anteriormente, é uma peça mais sensual. Combinei com a sandália gladiadora, que ela também remete à sensualidade. E pra dar esse equilíbrio, a gente apostou na t-shirt preta, nessa combinação de cores azul e vermelho, que eu amo combinar com off-white, eu acho que casa muito bem. E ficou uma produção que eu usaria facilmente pra sair à noite, num barzinho, sair pra jantar. Eu amo esse estilo. Além das t-shirts preta e branca, a gente também pode trazer no nosso armário as t-shirts coloridas. Essa rosê mesmo, eu já até garanti a minha, a gente pode apostar com jeans, com uma saia midi. A saia midi eu apostei em várias produções, vocês podem reparar, né, que é uma peça muito fácil de combinar. Nessa t-shirt, vejam na produção, que eu dei o truque do nozinho. Vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu já ensinei a vocês, a como fazer o nozinho. É muito básico, muito simples, qualquer pessoa consegue fazer. Que é um truque de styling, ele consegue deixar a silhueta mais definida, além de trazer um toque bem moderno pra produção. E pra finalizar esse vídeo, eu vou mostrar algumas opções que nós temos disponíveis aqui na loja. Lembrando que esse é um produto que vocês sempre encontram aqui na Dalla, porque é a nossa cara. Então vem comigo aqui. Ó, a gente tem desde os modelos na cor preta, tem off. A gente tem várias nessa coleção, com alguns escritos que se referem ao empoderamento feminino, que é um assunto que tá muito em alta nesse momento, né. Então tem Girl Power com pérolas, tem essa de bicho, adiós, né. Essa daqui eu amo, é a minha cara. Gente, tem a das batatinhas, tem a de manga longa, essa que eu tava no vídeo, né, com a sainha de pérolas, sainha rosê. A Coco também tem uma dessa. Essa daqui, gente, vejam que lindo que é o bordado dessa blusa. Girl Power também, cheia de vidrilho, tá muito rica essa peça. Aqui, a gente também tem a t-shirt podrinha. E eu gosto de sugerir o nosso topzinho de renda, que dá um toque mais fashionista e mais elegante pra peça. Truquezinho de style, nosso nozinho. E essa daqui também que eu tenho. A rosa, muito fácil de combinar também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu sou muito suspeita pra falar de t-shirt, porque eu uso praticamente no meu dia a dia. Todos os dias, né. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like aqui pra gente. De se inscrever no nosso canal, compartilhar. E espero que você tenha aproveitado muito bem as dicas de sugestão de look que eu montei pra vocês. Então, um beijo e até a próxima. Tchau.